E aí, pessoal! Vamos conversar hoje sobre Rime, da Netflix, o novo seriado aí, a animação Mestres do Universo Salvando a Eternia. E vamos falar sobre a questão que está dando a maior polêmica, o protagonismo da Tila. Será que a Netflix está querendo fazer uma espécie de lacração ou trazer um protagonista feminina para poder suprir a falta dessa personagem na animação antiga? Será que vamos ver exatamente isso? Então, se liga aqui, curta o vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha, tá certo? Porque vamos falar sobre tudo isso aqui. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Last Rocking Nerd. Eu sou Luciano Last e lá, 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 lá. E hoje vamos falar sobre esse assunto. Tila e os Mestres do Universo Salvando a Eternia. Muitos acham que esse deveria ser o nome da nova animação. Kevin Smith está trazendo muitas dúvidas aos fãs. Os fãs da franquia, porque ele se declarou há uns 10 anos atrás, em um Twitter, que ele não era fã do He-Man. Depois pegou essa franquia para poder fazer essa nova animação. A Netflix divulgou um enredo da série dizendo que a Tila é a protagonista dessa nova animação. E a animação vai ser direcionada mostrar a Tila indo em busca do He-Man. Então, isso tudo está transformando a internet em um alvoroço. As pessoas estão indignadas. Elas nem assistiram ainda. O primeiro trailer mostra que He-Man será, sim, o protagonista, mas pode ser uma enganação. Pode ser que as pessoas... Pode ser que os produtores que fizeram o trailer estejam só se querendo chamar a atenção do público para ver Tila em ação. No caso, como muitos dizem, Tila lacrando. O segundo trailer saiu e mostra muito mais ali da Tila, né? Com o He-Man, o Príncipe Adam, juntos. Então, talvez o He-Man tenha se separado, o He-Man, o herói He-Man tenha se separado do personagem Príncipe Adam. Por isso que o He-Man está do mal. Ou talvez alguém esteja controlando o He-Man. Porque quando o Príncipe Adam fala, eu tenho a força, ele se transforma em outra pessoa, né? Como o Shazam, né? Tem aquela mesma vibe ali do Shazam. Que quando o Shazam grita, Shazam, ele se transforma num adulto, num personagem que é o corpo de outro personagem. Porém, dentro é o Billy Batson. Então, aqui tem a mesma... Pode ser a mesma questão, né? Quando ele grita, o Príncipe Adam grita, eu tenho a força, ele se transforma num He-Man. Sendo que ali dentro tem o espírito do Príncipe Adam. E será que agora, quando alguém gritou, eu tenho a força, ele se transformou num He-Man? Será que foi o Esqueleto? Fiquei pensando nisso, né? Nesse segundo trailer. Mas a questão mais diversificada, que está dividindo a opinião do público, é porque a Tila vai ser a protagonista. Na realidade, eu não vejo problema nenhum. Se isso não for atrapalhar o enredo da história, o roteiro, colocar ela pra ser uma protagonista, só por colocar porque ela é mulher, eu não gosto dessa ideia. Mas, se ela tiver um fundamento para poder estar ali em busca de salvar, de trazer de volta o herói He-Man, aí sim, eu acho que vai ser uma boa série. Vemos que tem duas fases da Tila nesse trailer, nos dois, né? Tem uma fase que ela está com o cabelo preso e com a tiara dourada. Essa fase aí, eu acredito que seja no início da história. Depois, tem uma cena que ela joga a tiara no chão, revelando que seus cabelos são longos. E também, eu acho que essa parte deve ser quando ela descobre que o Príncipe Adam é, na verdade, o Himé. E ela é a protetora do Príncipe Adam. Ela é a guarda-costas dele. Então, quando ela descobre que o Príncipe Adam é o Himé, eu acredito, que ela fique aborrecida. E aí, depois, ela descobre que o corpo, que o mentor, o gato guerreiro, todos em volta dela já sabiam dessa história. Então, isso ainda deve deixar ela ainda mais furiosa, fazendo com que ela abandone seu cargo do reino, ali, de ser a protetora do Príncipe Adam. Então, ela vai viver sua vida ali como uma camponesa daquele mundo ali. E, depois, ela deve ter essa história, né? Que vai envolver tanto ela pedindo para sair ali do reino dos heróis, né? E também deve ter a história que ela é a descendente da feiticeira, a guardiã do castelo de Graysicom. Então, talvez tenha também essa... com certeza vai ter essa menção. E aí, vamos ver uma história bem complexa e bem dinâmica da Tila. Porque ela foi uma personagem que foi pouco explorada, porém, na animação anterior, porém, ela tem muito a ser contado. Então, eu acho que, sim, deve ser uma personagem bem explorada nessa série. Por outro lado, vamos ter o Príncipe Adam, que, talvez, eu acredito que ele perca os poderes do Himé. Alguém vai pegar o poder do Himé do Príncipe Adam. É por isso que a gente está vendo aquele Himé com o olho vermelho. Eu acredito que quem pegou o poder do Himé do Príncipe Adam, de alguma forma, foi o Esqueleto. Então, a gente está vendo naquela cena em que está Tila versus Himé do Mal. Seria Tila versus Esqueleto, que gritou, eu tenho uma força de Graysicom, transformou em Himé do Mal. Então, isso vai ser para a gente achar que o Himé ficou uma espécie de inimigo. Eu acredito que possa ser por aí. Então, a gente vai precisar de uma guerreira como a Tila para enfrentar o Himé do Mal. E o Príncipe Adam, ele não é um guerreiro, gente. O Príncipe Adam, ele é fraquinho, fracote. Ele é o interesse romântico da Tila, certo? E aí, eu creio que ele esteja ali, por perto, ajudando a Tila como pode. Mas é para poder trazer de volta ali a paz no Reino de Eterna. Então, a Tila vai se juntar com os guerreiros, que vai ser o Homem Fera, a Maligna. Vai se juntar ali também com a Tila, com o Príncipe Adam. A gente tem esse frame aí que mostra eles juntos para enfrentar o Mal ali que está rondando, que virou ali o Himé do Mal. Então, assim, a gente vai entender mais essa história quando a gente assistir. Mas acredito que seja um pouco dessa pegada. E eu acho que vai ser bem coerente e bem legal. Porque na hora que aparecer o Himé, aí sim vai ser um personagem que vai roubar a cena. Entendeu? Então, eu acho que ali para o final da série, vamos ver o Príncipe Adam falando pelos poderes de Grayskull. E ele se transformando no Himé, roubando toda a cena para ele. Porque tudo vai ser direcionado para que um grande salvador volte. Eu acredito que seja dessa forma. E o que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Será que a Tila não vai gostar mais de meninos? Só vai gostar de meninas por causa da roupa dela nova? Não sei. Acho que não tem nada a ver. Ela sempre foi uma guerreira e ela vestia aquela roupa ali que era a roupa de guarda-costas do Príncipe Adam. E agora ela mudou um pouco. Mas comente aqui o que você acha se vai ser uma super lacração. Obrigado, pessoal. Acompanhe aqui o canal, se inscreva e curta. Tchau! E aí 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 E aí